Todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem atingir-me. O medo tem uma energia muito poderosa. Não tem nada tão poderoso quanto o medo. E se você for perceber, principalmente você que está me assistindo, se você estiver se alimentando dessas notícias que passam o tempo todo na televisão, aqui no YouTube, nos portais de notícias, medo daquilo, medo daquilo outro. E agora está acontecendo mais isso, e agora está acontecendo mais aquilo. É incrível como as pessoas andam com medo no seu dia a dia. É incrível como esse tipo de notícias ganha tanta atenção, tanta visualização assim. Parece que as pessoas gostam de se alimentar do medo. Pessoal, não existe nada tão poderoso para atrair do que o medo. Se você fala assim, nossa, eu tenho medo de um dia perder a sua tua amizade. O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso, porque você tem medo. Você que já ouviu falar sobre a regra do soltar, é justamente o oposto. Você solta tudo, você solta todos. Você só faz aquilo que é preciso ser feito. E é muito importante você ser confiante em Deus, como está escrito aqui em Deuteronômio, sejam fortes e corajosos. Jesus Cristo mesmo citou, ensinando que não andeis ansioso com coisa alguma. Essa frase parece ser tão simples, mas é uma frase extremamente poderosa. Se você, imagina que você acorda, assim que você acorda, você lança a mão de todos os problemas, você não anda ansioso. Isso não quer dizer que você não vá tomar nenhuma ação para você resolvê-los. Só que você não está carregado daquela energia de ansiedade. Você está leve e com a energia de confiante. Eu proponho você a pensar, convido você a pensar, que quando a gente está com um bom volume de dinheiro, está ganhando bem, é muito fácil se sentir confiante. Mas quando você está em uma situação totalmente contrária, sem dinheiro nenhum, e tudo parece que está convergindo para o mal, aí é que eu quero ver se realmente você vai andar sem ansiedade, e vai andar tranquilo na confiança. Pessoal, a fé é a certeza de coisas que não se vê. Se você realmente acredita em Deus, se você realmente confia em Deus, a confiança em Deus lança fora todo o medo. É preciso que você vivencie isso, não apenas fique falando e concordando. Essas coisas são para ser vividas. O Espírito é para ser vivido, e não para ser falado, nem para ser pensado. Ele é para ser vivido aqui dentro. A verdadeira oração vem de dentro de você. Então, a minha sugestão para esse vídeo aqui hoje, o que eu quero ensinar, livre-se de toda essa energia carregada, porque vai faltar isso, vai faltar aquilo, entendeu? Porque está acontecendo guerra não sei de onde. Esqueça isso. Vá viver a sua vida com fé, confiança e amor. Agora, isso não quer dizer, que nem a gente puta falar, é ação pela não ação, isso não quer dizer que você não vai fazer nada. A postura perante as coisas que você tem que fazer, a energia que você vai emanar perante as coisas que você vai fazer, é que vai mudar. Mas você vai precisar ser disciplinado, ser dedicado. Agora, se você agir tentando resolver as coisas com essa energia do medo, você não vai sair dessa situação. Agora, se você agir com essa confiança, é um atalho, as coisas mudam extremamente, de uma forma muito rápida, que as pessoas vão falar, nossa, não era outro dia que aquela pessoa estava naquela situação, onde ela está agora? E outra coisa, que eu já vou aproveitar, que não é tema desse vídeo aqui, não compartilhe as suas ideias, e seus sonhos com ninguém. Isso é para se passar calado. Sofrimento e felicidade passam calados. Por quê? Porque ninguém estará vendo o que você está vendo. Então, é muito comum, quando você compartilha com uma pessoa, que a pessoa criticar, claro, ela não está na mesma energia. Essa ideia foi dada do alto para você. As ideias de criação, é dada pelo próprio Deus. Ele é dado para você. Ninguém vai enxergar o que você está enxergando. O que você está enxergar 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 o que você está enxergar.